É um suplemento que potencializa a queima de gordura, a hipertrofia e te ajuda a treinar melhor. Mas vejo frequentemente pessoas cometendo esses 7 erros ao tomar pré-treino. Assim, perdendo resultado e jogando o seu dinheiro fora. E o primeiro erro da lista é colocar o scoop direto na boca. Eu não sei de onde surgiu esse negócio, mas se você pensar um pouco, você vai ver que isso não faz muito sentido. Quando você pega o rótulo do produto e tá escrito lá, forma de tomar, ela tá falando pra você pegar o scoop, sei lá, um, dois scoops, não sei, e diluir em média em 300 ml de água. Primeiro, você ganha velocidade no percurso, no trajeto do produto. A água, ela tá levando todo aquele produto pro seu estômago. Quando você joga direto na boca, aquele negócio não dilui direito. Imagina aquela gosma ali descendo, vai chegar lá no seu estômago muito mal, ou então vai demorar pra chegar. Quando você dilui algo, pra fazer com que isso chegue no seu estômago e seja entendido como algo líquido. Se é líquido, absorve rápido. Agora, se chega numa densidade maior, pouco diluído, isso vai ser reconhecido pelo seu estômago como algo sólido. Fazendo com que a digestão seja mais lenta. Pra você ter uma ideia como é que fica esse negócio, basta você colocar a dose num copo e colocar um pouco de água, e aí você dá uma mexida. Você vai ver que aquele negócio, ele fica uma geleca. Imagina aquilo agora discorrendo aqui assim, ó. Não vai funcionar legal. Então, se você pensar na forma de administrar, essa não é a das melhores. O segundo erro ao tomar pré-treino é não saber o real efeito do pré-treino. Possivelmente, você toma pré-treino e você fala se bateu ou se não bateu, se você fica inquieto, não é? Tem gente que começa a se pinicar. Mano, isso é efeito colateral, velho. Não é pra isso. A proposta dele é te dar disposição. Não te deixar taquicárdico. Não te deixar inquieto, ansioso. É pra te deixar disposto. E algumas pessoas com isso acabam até cometendo outro erro que eu vou trazer daqui a pouco sobre doses. Começa a aumentar as doses. A questão do pré-treino, trazendo pra esse erro nosso de agora é... Sabe aquele dia que você tá meio cansadão, tá ligado? Meio desmotivado. Às vezes até meio sonolento e tal. Aí o pré-treino vai te dar um gás, mano. Ele vai te deixar alerta, vai te deixar pronto pra treinar. É só isso. Falta de informação, Julinho. Então já vamos aproveitar e falar do próximo erro, que é usar em excesso. A pessoa vai lá, ela toma um scoop. Ela fica taquicárdia, ela fica ansiosa, ela fala, caralho, bateu. Aí daqui a uma semana, ela toma um scoop e não sente nada. Então eu vou tomar dois agora. Ela vai aumentando a dose. Por quê? O corpo vai ficando mais resistente. Há um tempo atrás, você acreditava que a cafeína, que é, diga-se de passagem, um dos principais ativos ali nos pré-treinos, principalmente os nacionais, o seu corpo vai criando uma certa resistência a ela. Conforme você vai tomando, conforme vai ficando resistente, vai tendo que aumentar a dose. Até aí tá tudo certo. Beleza. Faz parte do organismo toda essa parada aí. Mas, olha que coisa interessante, como é que é importante o Lala aqui estar se atualizando sempre pra trazer as melhores informações pra você. Hoje, a questão já tá um pouco diferente. Se fala que sim, você começa a criar resistência para os efeitos colaterais, mas não para o efeito que é de te dar disposição. Então, se você tomava antes uma dose, ficava inquieto e agora você não fica, observe se você continua disposto. Bora! Hora do show! O quarto erro é delicadíssimo e você pode estar usando o pré-treino e se prejudicando. Você vai lá, compra o pré-treino e tal, acha que vai ser legal, que vai dar um gás e você tá, na verdade, dando passos para trás, meu jovem. Se você toma pré-treino, depois de umas 3, 4 horas da tarde, isso pode ser perigoso. Qual é o principal ativo no pré-treino? Cafeína. A meia-vida é isso mesmo, a metade da vida dela no seu organismo gira em torno, 4, 5 horas, mas ela pode durar até 8 horas no seu organismo. E aí, se você toma o pré-treino, vamos imaginar, vai, 6 horas da tarde? Que horas que esse negócio vai cair de concentração no seu organismo? No meio da noite. Tem gente que treina às 8 da noite e toma pré-treino. Aí, encrenca que esse negócio tá virando. E aí, você tá tomando pré-treino porque você já tá com sono. Aí, você prejudica seu sono. No dia seguinte, você vai estar como? Vai estar com sono. Aí, você vai tomar mais ainda. E aí, pronto. Nunca vai sair desse lugar. Você já entendeu, né? Daqui a pouco... Cemitério de Springfield. Dormir é bom pra caramba. E aí, você entendeu que o pré-treino, ele pode prejudicar o seu sono. Mas tem coisas que fortalecem o seu sono. Eu tô falando pra você do sono perfeito da Oficial Farma, mano. Esse aí, eu não vivo sem, brother. Todos os dias, mais ou menos ali, uma hora antes de dormir, eu já abro ali o potinho, mando as minhas capsulazinhas de sono perfeito pra ter um sono como? Perfeito. Você tem cupom de desconto. O link tá aí embaixo. Você vai dormir melhor e ainda vai pagar menos. Porque você tá aqui com nós. Vou dormir um sono bem gostosinho. O quinto erro ao tomar pré-treino vai zoar tudo. Vai bugar o bagulho todo. Que é você tomar pré-treino no dia que você já tá legal. Você já tá bem, você tá disposto, você tá na pegada de treinar. E aí, você vai tomar pré-treino pra quê, mano? Pré-treino pra quê que é, Ronizito? É pra quando você tá sem disposição. É isso. Aí, você já tá disposto. Você já tá na pegada. Você vai tomar pra quê? Se você toma quando você não precisa tomar, você começa a ficar viciado até psicologicamente a tomar. Você já parou pra pensar nisso? Vou treinar, mano. Não trouxe o pré-treino. Aí, você já treina a bosta. Não é porque você não tomou, é porque você pensou e sabia que não ia tomar. Ou seja, o bagulho já tá tendo um efeito placebo até na sua cabeça. Se você não toma, você deixa o seu corpo mais sensível a ele. Então, isso é bom também. Tô legal. Não toma. Hoje, eu tô meio cansadão, meio desanimado pra treinar. Aí, toma. Tem um músculo que você quer desenvolver mais, não tem? E tem aquele músculo que você já tem ele bem desenvolvido. Aí, no músculo que você quer desenvolver mais, você toma. Dá aquele boost. Isso aí tudo vai fazer com que você aproveite melhor o produto e também não fica viciando a sua cabeça. Eu tenho probleminha. O sexto erro faz com que você mande a metade do seu pré-treino fora. Você joga no lixo. E esse aqui, ele anda junto com o primeiro erro. Lembra do primeiro? Quer tomar na boca? Você toma o pré-treino na boca em casa e vai pra academia pra treinar? Não, né? O que muita gente vê é a galera tomando já na academia. Então, vem cá. Deixa eu te contar um segredo. Lembra que o principal ativo é a cafeína, né? Quando a gente pega a curva dela de disponibilidade plasmática, o que é isso? É o tempo que ela demora pra estar disponível no seu sangue. Ela vai demorar, em média, 30 minutos pra começar a aparecer no sangue. Isso se você não jogou na boca e engoliu e metade ficou no caminho. Em 30 minutos, se você diluiu ela na água bonitinho e tal e tomou, ela vai começar a chegar na sua corrente sanguínea. Mas pra ela atingir o pico mesmo, ficar boladona na sua corrente sanguínea, e você tem o resultado dela, demora de 40 minutos a uma hora. Mano, você já foi embora. Ah não, Lala, mas eu sinto. É lógico que você sente, mas você não sente o máximo que você podia sentir. Eu vou falar pra você o que eu faço. Da minha casa até a academia, demora uma média aí de uns 20 minutos. Eu tomo um pré-treino em casa. Ainda dou a trabalhada ali no celular de uns 10, 15 minutos, respondo algumas coisas. Aí eu saio de casa. Eu começo a sentir o efeito dela, eu tô no carro. Já mudo a música, já coloco um somzinho, mas vai, vai e tal. Chegando! Aí eu chego na academia, eu tô a todo vapor, mano. Você não. Você tá a todo vapor quando tá acabando o treino. No último exercício, você fala, é agora que tá da hora. Mas o treino já tá acabando. Pô, vou fazer mais um exercício. Agora que eu tô na pegada, aí você arregaça toda a periodização. Aí depois você não tem resultado porque você tá treinando demais, tá estourando o volume de treino. E tudo isso também resolva pra você. Olha só, eu sou praticamente o seu pai, bro. Chama Muscle 60D. Meu programa, tudo periodizado, bonito, elegante. O link tá aí embaixo pra você conhecer. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Você pode estar jogando o seu dinheiro no lixo. Porque da metade do treino pra frente, você começa a sentir o negócio. Mas o punch mesmo, você já tá acabando o treino, mano. Agora imagina se você ainda tomou esse negócio à noite. O sangue de Jesus tem poder! O sétimo da nossa lista, você pode morrer. É isso mesmo que você entendeu. Renisito, você tá treinando? Agora não, tô gravando. Não, viado. Você tá treinando ultimamente? Ah, sim, tô. Tá treinando, né? E aí, o pré-treino é o suplemento legal? Tipo, você quer dar um gás no treino, você tomaria? Tomaria. E se eu virar pra você e falar assim, Então, Renisito, pra você tomar pré-treino, O ideal é que você procure um cardiologista. Vai pedir alguns exames, como eletrocardiograma, ecocardiograma, etc. Pra aí sim, depois, ele te respaldar. Que você pode usar o pré-treino de forma tranquila, despreocupada. Você faria isso? Eu não. Na verdade, é a indicação. É isso que eu, como professor, eu preciso vir aqui e falar pra você que é o ideal. Peraí, amigo! O pré-treino é um estimulante que tem cafeína, Entre outros ativos que vão fazer com que o seu sistema nervoso central ligue. Ele fica mais ligado, ele liga mais o coração, o coração funciona mais rápido. E se você tiver algum problema... Cemitério de Springfield. Então, assim, existem pessoas, efetivamente, que podem ter problemas graves com o pré-treino. Aqui dentro tem um negócio que ele fica batendo. E se ele parar de bater, você morre. O pré-treino, ele pode funcionar muito bem pra muita gente, Mas pra algumas pessoas, tem um pouco mais de cautela. Você vai morrer! E o oitavo erro, esse pode ser prejudicial pra caramba, Ou então, você pode estar jogando todo o seu dinheiro fora. É tomar o pré-treino de uma marca não confiável. Fica de olho nisso. Uma coisa que pode te ajudar muito é, O que o Lala coloca no peito, o Lala confia. Se o Lala confia, você pode confiar também que é nóis. Então, todas as marcas que você viu falando de suplementos, de manipulado, enfim, Mano, você pode confiar porque eu sou chatão com isso. Mas, existem diversas marcas no mercado, E, mano, existem marcas boas e marcas ruins. Agora, a questão é, você pode estar usando um produto que não seja bom. Então, toma cuidado com isso. E você pode estar cometendo um erro aqui, ó, Ao tomar Whey, velho. Whey é o suplemento mais utilizado do mundo. E eu vejo, geral, cometendo vários erros, assim, ruins pra caramba, Ao tomar Whey. Você pode estar cometendo um deles, mano. Então, clica aqui agora. Olha agora. Vamos lá.